Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today Olá meninas, como vocês estão? Eu estou aqui rapidinho pra fazer um vídeo pra explicar pra vocês como eu corrijo a minha sobrancelha Então vai ser bem rapidinho mesmo, porque eu já tinha falado que eu ia fazer esse vídeo e muita gente ficou me cobrando Então eu vou falar sobre como que eu corrijo a minha sobrancelha É uma das partes mais importantes dentro de uma maquiagem e as pessoas às vezes meio que deixam de lado por não saberem como corrigir Mas todo mundo tem que corrigir a sua sobrancelha, tá? E enfim, gente, vai ser bem rapidinho só pra explicar, então eu vou explicar como que eu faço na minha sobrancelha É claro que a minha sobrancelha é média, tem algumas sobrancelhas mais grossas, tem outras mais finas Mas eu vou explicar do jeito que eu faço na minha e você pode tentar fazer na sua se você tiver um outro tipo de sobrancelha, beleza? Antes de começar eu tenho duas coisas pra falar pra vocês Minhas redes sociais vão estar passando aqui embaixo e tem na descrição também Me segue lá no Instagram se você não me segue Se você não é inscrito no meu canal, se inscrevam pra me ajudar E deixa aquele like também E ativa o sininho de notificação Lembrando que se você não ativa o sininho e se você deixa de dar like em algum dos meus vídeos O YouTube não te dá as notificações se sair o meu vídeo novo Então enfim, galera, espero muito que vocês gostem Eu espero que eu ajude vocês em algum sentido Gente, pra começar eu uso dois tipos de coisa Dois tipos de coisa Gente, falando tudo errado Eu uso dois produtos Eu uso dois produtos na minha sobrancelha O em sombra e o em gel, tá? Eu prefiro os dois, na verdade, porque dá um acabamento mais natural Então eu misturo meio que os dois Eu vou aplicar primeiro o gel Esse daqui que eu tenho é da Marque É o geodelineador para as sobrancelhas da Avon O que eu uso é o castanho escuro Eu vou pegar um pouquinho com esse pincel aqui, ó O chanfrado Eu vou pegar um pouco de produto, ó E passar aqui, ó Na sobrancelha, gente Deixa eu explicar uma coisa pra vocês A sobrancelha tem três pontos Que é aqui no começo Aqui, aonde dá essa erguidinha E aqui no final, tá? Aqui no começo É o começo que marca aqui pelo nariz, né? Aqui, a segunda parte da sobrancelha Você tem que marcar Aqui, ó, nesse pãozinho aqui do nariz Você coloca o lápis aqui Vai ser o ponto alto da sua sobrancelha, tá? E aqui no final Você dá uma anuladinha aqui É o risco onde passa aqui, ó A linha d'água É o ponto que tem que acabar a sua sobrancelha Então é aqui que a gente vai acabar a minha sobrancelha, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Então eu vou pegar o delineador em gel E vou começar aqui, ó Do ponto dois primeiro Vou pegar esse daqui, ó Todo mundo tem em casa, eu acho, né? E só vou dar uma penteadinha aqui Na minha sobrancelha Que ela tá meia... Meia agudadinha Então eu vou passar Primeiro aqui Nesse ponto mais alto Da minha sobrancelha E venho penteando ao mesmo tempo Pra eu não errar, né, gente? Fazer a mesma coisa do outro lado Agora, gente, eu vou pegar Essa sombra aqui que eu tenho É da Vult, tá? É o Duo Sombra Pra sobrancelhas Então eu vou pegar o mais escuro Que é esse daqui Pra minha sobrancelha, tá? Esse daqui, ó E vou vindo passando por cima Do gel E já indo, ó Lembra da técnica Aqui Marca com o dedo mesmo Aqui Tem que vir até aqui Se vocês quiserem Tem o auxílio de um botonete, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado Passar por cima Onde que eu passei Marcar aqui, ó Onde eu tenho que parar Marca com o dedo mesmo E vou vindo Até onde eu tenho que parar Agora Vem a parte Do contorno mesmo aqui Da sobrancelha Lembrando, gente Que vocês nunca começam A corrigir uma sobrancelha Pelo começo Vocês sempre começam Aqui desse ponto alto Que é o ponto 2 Pro final E depois que você Acabar essa parte Você vem contornando Ela desde o começo Beleza? Vou pegar a mesma sombra Que eu usei Da Vult Um pouco só E só vou passar, ó Um risco Aqui, ó Agora Eu vou pegar O pincel E vou fazer um risco Aqui, ó Bem de levinho Aqui, ó Pra você contornar A sua sobrancelha Bem de levinho Eu vou fazer Esse risco E vou vindo Com o pincel Bem leve Não acalca O pincel Passando assim, ó Bem de levinho E vou vindo Pintando A sobrancelha Com esse daqui Tentei a sua sobrancelha Agora Chegou a parte Da iluminação Por baixo Da sobrancelha, tá? Eu uso Um creme Esse daqui Da Vontrui Esse daqui Que eu uso É o bege claro Olha Eu vou pegar Esse pincelzinho Bem pequenininho Aqui Esse daqui É da Macrylan Pegar um pouco De produto E indo Corrigindo aqui Bem as beiradinhas Fazer a mesma coisa Do outro lado Agora Agora eu vou vir Com esse pincel Aqui De base Tá? Esse é o clássico Da base E vou vindo Esfumando, ó Passando aqui Bem rente Dando batidinhas Por enquanto Só passando E dando assim, ó Umas E agora, ó E agora, ó Espalhando Pro côncavo Fazer a mesma coisa Do outro lado O restinho Que fica no pincel Passa aqui em cima, ó Pra dar aquele Checkmate Bom, gente Sabe a opinião De vocês Se o que é Se é o assunto O que é Na verdade Se vocês tiverem Um assunto específico Vocês podem comentar aí Ou lá No meu Instagram Nas minhas fotos Podem comentar também Que eu vou tá vendo E vou tá lendo E eu vou tá dando Muita atenção Beleza? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu espero que eu tenha Ajudado vocês A corrigirem A sua A minha sobrancelha E a sua sobrancelha Também E é isso, gente Um beijo E até a próxima